Fala um pouco de como você atua no vestiário para fazer a modificação, não só em termos técnicos e táticos, mas também psicológicos. Eu tenho muito respeito a você, mas um tempero, a gente não diz qual o tempero que você bota para ter uma comida tão diferente. Isso é coisa particular, que cada treinador tem seu jeito de trabalhar, sua mania de trabalhar. Tanto que os jogadores, eu fui na festa do Fluminense de 20 anos, que nós fomos campeões, e os jogadores, por incrível que pareça, lembravam de algumas coisas, de palestras que eu dava, que eu lembro só quando eles falam o que eu dizia, o que eu falava, o que eu pedia, o que eu cobrava, uma vez assim mais achateado, uma vez menos chateado, algumas reuniões que nós tínhamos, que nós conversávamos. Isso foi praticamente padrão de tudo aquilo que nós fizemos, porque a coisa dava certo. Nos anos 90, nós praticamente ganhamos títulos aonde nós passamos, porque nós tínhamos uma receita que quem fala de treinador não é imprensa, não é dirigente, é jogador. Eles se falam muito, os jogadores se perguntam muito como é que é esse treinador, como é que é trabalhar com ele. No outro dia eu encontrei um jogador, rapaz famoso, não me lembro aonde, numa festa que nós estávamos, conversando, eu falei, cara, só tem uma coisa chateada da minha vida, eu vejo falar tanto de você, eu queria pelo menos ter o gostinho de trabalhar com você, para ver você, como é que você é no dia a dia, como é que você é no vestiário, como é que você se comporta com a gente, como é que você trata. E esse apelido de Papai Joel, quem me deu não foi a imprensa, quem me deu foi o jogador, porque um dia ele, numa preleção, esse jogador, que eu tinha mania de ir no quarto dos jogadores, me despedir da boa noite, e às vezes até contar uma história qualquer lá, bater papo, eles gostavam disso, e alguns que estavam dormindo até cobriam eles na hora de coisa, mandavam deixar a porta encostada e eu fechava na hora de sair. Aí um dia, numa das preleções, aí ele comentou, isso é mais do que um treinador, isso é um pai para a gente. E aí ficou marcado, aí veio, caiu na tuxida, aí a música, o papai chegou, essas coisas todas, aí ficou gravando. O jogador, pode falar? Foi o Ibson, do Flamengo. Você pode falar também um pouco desse seu tempo no Botafogo, né, no Botafogo que você foi campeão, queria que você falasse também um pouco da divergência que você teve com o Novo Abreu na época. Mas isso é um grande engano, sabia? Porque sabe o que acontece aqui no futebol brasileiro? Nós temos que entender que o treinador não é só o papai. O treinador é aquela pessoa que ele comanda e ele tem 30, 30 e poucos jogadores. Eu e o Abreu, até hoje nós somos amigos, nosso dia nós encontramos. Batemos um papo, trocamos ideia e parece que ele está voltando agora para jogar num time por aqui, ou do Espírito Santo, não sei bem. E só porque eu tive a divergência de ideias dele, que ele era jogando muito inteligente, diga-lhe por sinal. E aí criaram essa situação que é de divergência. Eu acho que o treinador é o seguinte, treinador é igual ao pai. Na hora de dar beijo, de dar beijo. Hoje na hora de chamar atenção, você chama atenção. Por isso que você é o treinador. Por isso que você está ali para comandar. E qualquer lugar, não só na vida que nós vivemos, como no mundo animal, que eu assisto muito animal, se você não tiver um guia, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tiver uma matriarca que diga onde você vai caçar, o rebanho todo não vai sobreviver, porque ela sabe onde estão as coisas. E eu aprendi isso na vida. Eu sou treinador, eu não preciso chamar atenção gritando, xingando o jogador. Pelo contrário, eu tenho que chamar a atenção dele e saber da minha hierarquia. O porquê que eu estou ali, o que eu estou fazendo ali. Treinador não é só para escalar time, só a parte tática e a parte técnica. O treinador é para dizer o que está certo e o que está errado. Eu sou um pai, mas acima de tudo eu sou um treinador. Eu fui ali para viver como senador. Então, para mim, peso é peso, disciplina é disciplina, horário é horário e respeito é respeito. Isso foi a ideologia que eu levei de toda a minha vida. Então, quando meu pai levantava para falar comigo, eu sabia que ele era o meu pai e respeitava. E ali, por eu ser o mais velho, por eu guiar aqueles jogadores todos, eles têm que entender que ali eu sou eu que vou ter que fazer as coisas. Porque na hora que a coisa não der errada, eu vou ser o primeiro, ó, me mandar embora. Então, sempre foi assim. Foi maravilhoso trabalhar no Botafogo. As duas vezes eu entrei com dificuldade lá. A última vez nós tínhamos perdido seis. E saímos de seis para ganhar a taça Guanabara e a taça Rio e ganharam as duas taças seguidas. Porque os jogadores fizeram aquilo que nós estávamos traçado. Não teve nenhuma dificuldade. E tinha dois times que nós sempre conversávamos com os dois. Um tinha que conversar de um jeito, outro de outro. Um era os dócils e o outro era os selvagens. Era pouco trabalhar com dois. Mas isso é história para o meu livro. Também não vai querer saber de tudo, né, Rosália? Que é demais, né? Bom, você também chegou à seleção da África. Foi um momento diferente, um momento especial. Eu queria que você falasse um pouco lá desse momento que você dirigiu a seleção. Olha, a seleção da África para mim foi um... Não vou dizer que foi um desafio, não. Foi uma grande honra. Porque, na realidade, o que estava traçado, nós íamos fazer um trabalho de dois anos e oito meses num local totalmente diferente para a Copa do Mundo. Porque quando se fala de África, a gente só pensa em leão, hiena e zebra. Mas a África do Sul é um país muito bonito. Você tem locais de lá, você acha que você não está na África, você acha que está na Europa. E as coisas eu entrei... Eu entrei, eu passei dois anos, quase dois anos e meio, onde o trabalho tinha sido muito bom. Nós tínhamos feito uma Copa das Confederações muito boa. Nós ficamos em quarto colocado. Nós perdemos para a Espanha, daquele tic-tac-tac-tic, de três a dois na prorrogação. Só Deus sabe como, quando eles conseguiram vencer aquele jogo. E nós éramos para vencer. E perdemos para o Brasil, nós tomamos um gol do Daniel Alves aos 45 minutos do segundo tempo. O Brasil e a Espanha, um era primeiro e o outro segundo do ranking. E eu era o número 80 do ranking. E nós tínhamos um time que estava sendo preparado para fazer uma campanha excepcional, excelente. Tanto que eu tenho uma carta de agradecimento do governo. Mas como o futebol é assim, diferenciado, da noite para o dia, não sei porquê, eles resolveram me dispensar, depois de me dar uma carta de agradecimento, depois de jogos amistosos, que não tinha mais nada a ver. Tanto que eles queriam fazer jogos amistosos na própria África. Eu falei, não, que o nosso time, se eu perco para a Espanha na prorrogação, se eu perco para o Brasil na prorrogação, então esse time está precisando de experiência internacional. Vamos jogar internacionalmente? O problema não é ganhar, é ganhar experiência, para dar experiência, porque eu só tinha dois jogadores que jogavam fora do país. Um jogava na Rússia, lá na Ucrânia, uma coisa lá qualquer, e outro jogava num time de terceira divisão do campeonato inglês. Olha só que disparidade nós tínhamos jogando o Brasil naquela fase excepcional com todo mundo, a Espanha com aquele timaço que eles tinham, com o Chá, Vinícius, aqueles caras todinhos. E eu com um time totalmente inexperiente, onde nós éramos 18º, 18º na África. Pô, é muita coisa, né? E surgiu aquele troço todo, inclusive aquele troço que eu já vou responder na tua frente, aquele negócio, aquele inglês, que eu de um limão fiz uma limonada. Hoje eu sou famoso no inglês no mundo inteiro por causa disso, fazendo minhas propagandas que eu tive de me reinventar. E tu pode esperar que vai sair mais.